Alô meu cumpadre Tony, eu queria se desmantelar, olha, 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 parece que eu tô até no faro extra Isso é gradão raqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na chamada do grandão Eu lembrei quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque se eu tenho vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo A tua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo A tua amiga cuidou por você Ela cuidou, 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 cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Amor não te quero mais Quer dizer Agora que você A tua amiga cuidou, cuidou Vem com o grandão Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Eu vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Tô em busca dos meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Eu vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Tô em busca dos meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Vem na chamada do Granovaque Agora eu tô na revoada, hein Superei, tô de cabeça erguida com a nova vida Aí lá vem você com esse papo, com o pedindo retorno Meu coração não quer saber mais de você Agora eu vou beber, eu só quero beber Meu coração não quer saber mais de você Tô tomando cana e voltei pra revoada Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada Tô beijando, tô beijando, tô ficando, tô ficando Então por favor, vê se não me atrasa Tô tomando cana e voltei pra revoada Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada Tô beijando, tô beijando, tô ficando, tô ficando Então por favor, vê se não me atrasa Eu sou perito de cabeça erguida com a nova vida Aí lá vem você com esse papo, com o pedindo retorno Meu coração não quer saber mais de você Meu coração não quer saber mais de você Agora eu vou beber, eu só quero beber Meu coração não quer saber mais de você Tô tomando cana e voltei pra revoada Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada Tô beijando, tô beijando, tô beijando, tô ficando, tô ficando Então por favor, vê se não me atrasa Tô tomando cana e voltei pra revoada Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada Tô beijando, tô beijando, tô ficando, tô ficando Então por favor, vê se não me atrasa Vem com o grandão Alô, alô, B-Camp, Master Drive, Fab, Cabate, Tré, tamo junto Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Bora meu parceiro, Alessandro Queiroz de Boique Tamo junto, viu? Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Alô, vaqueiro da coleção de espora Paulo Feitosa Tamo junto, irmão Todo santo dia Pois todo dia é santo Eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar O dia é santo, eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Música 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 Alô, Eric Mês, meu composto Música A gente solta o freio e Deus abençoa o rolê Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É bui no chão, forró e muita mulher Viver pela cultura, herança de pai em vovô Que cada vez esteja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou Música 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 No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Música Lembro quando você dizia, vou te ligar porque ele chegou Música E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Música Música Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo Música É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tadá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante Música E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Alô meu cumpadre Marcelo, alô Luquinha, tamo junto E vem na chamada do grandão raqueiro É pra tocar no palidão Alô KM Didier, morando essa master drive Aumenta o som aí, aumenta o som aí pra escutar o vaqueiro Vem na chamada do grandão O meu erro foi prestar Se eu fosse vacilão você estaria aqui O pouco contraditório pode acreditar Se você voltar prometo te fazer feliz O primeiro passo era sair pra viver Ficar com os amigos, curtir por aí Rezando pra qualquer boca aparecer Só pra eu beijar, só pra te trair Só pra machucar Te fazer sentir Que enquanto eu te amar Te cuidar e respeitar Você nunca vai me querer Eu nunca vou ser o suficiente pra você Eu te dei valor O meu melhor nunca te adiantou Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior de mim Volta que ofereço o pior de mim E volta que ofereço o pior de mim Alô Rocha Alegre, mora frango favorito O primeiro passo era sair pra viver Ficar com os amigos, curtir por aí Rezando pra qualquer boca aparecer Só pra eu beijar, só pra te trair Só pra machucar E te fazer sentir Que enquanto eu te amar Te cuidar e respeitar Você nunca vai me querer Eu nunca vou ser o suficiente pra você Eu te dei valor O meu melhor nunca te adiantou Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior de mim Volta que ofereço o pior de mim Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior de mim E volta que ofereço o pior de mim Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Vem betar o maior site de aposta do Brasil Além de que nega O teu abraço é bom, te amar é tão bom E diz 5k, diz 5k, aqui pra vida inteira E diz 5k, diz 5k, aqui pra vida inteira A minha vida se resume em dois momentos Um antes de você e um depois de você Se é amor, então pra que perder mais tempo? Se tem sentimento, não vamos perder tempo Se entrega pra valer, sossega no meu colo Morena, já te vejo aqui Sentimento de espetor, te chamo de amor Só falta a gente assumir Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, te amar é tão bom Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, te amar é tão bom E desconeca, desconeca Aqui pra vida inteira 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 Alô meu compadre Carlos Preta Alô meu compadre Carlos Preta Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata Demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado E assim por que três aqui Música Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva a galera O homem é pra ser macho Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar a... Voz os nobres Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora! Música Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi! Oi! Vamos namorar Oi! 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 Vamos namorar Oi! Assim eu não fico de fora Tchau! Tchau!